Olá galera, beleza? Pessoal, já há bastante tempo vocês me pedem pra fazer um curso de quedas, né? Só que a galera que segue aí há mais tempo sabe, né? Que o professor Marcelo tem umas hérnias de disco e devido a isso eu já tô bastante tempo sem treinar a queda então eu não iria, né? Eu não faço isso por dinheiro lógico que a gente vive disso, mas, cara, tá muito além de dinheiro então eu não ia fazer algo que eu não conseguisse e não pudesse dar o meu melhor, né? E o professor Yuri, tá aí o professor Yuri faixa preta de judô e o Patrick faixa marrom de judô, tá? Treina desde 2006 o Yuri começou a treinar com 4 anos de idade, tá? Tem uma metodologia muito boa treina jiu-jitsu aqui comigo então já há algum tempo a gente vem trocando ideia, conversando eu venho explicando pra ele como que funcionam os meus cursos a gente trabalhando já essa questão pra fazermos um curso juntos mas não juntos, nós dois executando as técnicas mas junto em programar, né? essa metodologia que eu sei que a maioria de vocês compram os meus cursos mas é por causa da forma com que eu faço, né? da minha metodologia então nós implantamos essa metodologia junto com a metodologia do Yuri que é muito boa, tá? e programamos esse curso, galera, cara, muito completo viu? o Yuri explica muito bem os detalhes do jeitinho que eu faço os meus cursos como que ficou esse curso? são cinco módulos o primeiro módulo base, pegadas e estourada de pegada como se desvencilhar da pegada do adversário o segundo módulo, cara, é muito rico em detalhes das quedas cada vídeo, uma única queda bem explicada todas elas com drill, tá? que a galera do jiu-jitsu chama de drill eu pedi pro Yuri colocar em todas elas o drill das quedas principalmente nesse período de pandemia a galera poder treinar esses drills em casa tá? os drills de queda o terceiro módulo vem as variações que é algo que eu faço muito nos meus cursos e até nas videoaulas do YouTube eu ensino a posição e sempre eu dou a dica das variações pra quem é grandão, pra quem é baixinho pra quem é pesado, pra quem é leve né? conseguir adaptar a posição pra si então o terceiro módulo é todo trabalhando essas variações e adaptações pra cada um o quarto módulo são as combinações o que que são as combinações? as conexões entre uma queda e outra talvez você não se adaptou tão bem em um iponce ou anaguê mas você pode usar ele pra tirar a atenção do adversário entrando em uma queda que dá uma combinação bacana então todo o quarto módulo é baseado em combinações e o quinto e último módulo baseado só em contra-ataque tá? então o curso tá muito completo galera por apenas 100 reais esse curso ainda não está disponível na Hotmart porque no caso eu estou postando ele segunda mas nós terminamos ele hoje, domingo então no site ele está disponível tá pronto pra venda quem quiser me chama no...